oi pessoal como vocês estão eu sou o peixe está começando mais um vídeo aqui no meu canal eu acho que eu nem preciso falar que quando eu tô aqui no closet é porque eu vou contar com o pessoal da casa e dessa vez vocês já viram aqui no título e vocês também pediram bastante o papai noel de volta no canal depois que ele se mexeu sozinho de noite todo mundo tá com medo de papai noel e ele fica sempre na sala algumas pessoas colocam ele de costa para não ficar olhando para ele porque tem medo de noite mas hoje o peixe entra em ação igual eu falei para você está aqui no título hoje eu vou acordar as meninas com esse papai noel eu quero ver todo mundo tomando susto nessa casa entendeu mas para isso é óbvio que eu precisar da ajuda dos meninos né então meio que vai ser aquele negócio os meninos enchendo o saco das meninas como sempre o peixe né porque o peixe é só com todo mundo se você já gostou da ideia deixa o seu like se inscreve no canal sempre que eu venho para cá porque eu sei que eu vou estar sozinho agora eu preciso saber onde os meninos estão para chamar eles e ver se eles vão participar desse vídeo junto comigo vamos ver a hora 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 tem duas pessoas aqui no quarto que eu já posso me dar o ganoli você sabe que eu vou fazer gracinha mas você tem uma missão hoje sabe aquele papai noel a ideia é a gente acordar as meninas com esse papai noel tá escurecendo agora o levo já foi dormir uma coisa aí o levo parece que eu tenho uma missão para gente eu preciso dos meninos acordar você não pode estar dormindo isso aí é o que uma fraqueza a gente não pode mostrar fraqueza numa missão dessas a gente vai acordar as meninas hoje eu acho que aquele papai noel tá lá na sala que que você acha é legal é que primeiro eu tenho que reunir todo mundo só reunir vocês até agora mas vamos ver se todo mundo vai topar vou lá já volto o que isso joãozinho que você tá fazendo aí o chamado eu cheguei na hora certa vem aqui comigo eu poderia ter saído até ali mas eu queria que você levantar mano do nada o pedro chegou aqui com sua peruca eu achei que as meninas já iam subir meu plano e que bom que já tá aqui ó eu preciso de todos os meninos vou explicar enquanto ele faz a dancinha vou explicar para vocês a nossa missão hoje é acordar as meninas com esse cara aqui eu tirei a cabeça desse papai noel sem querer falei enfim vocês topam participar desse vídeo a hora senão isso não acho que eu acho que a gente podia conversar lá no travesseiro daí eu daqui a uns anos eu tenho que guardar essa barba quem que tá faltando quem que eu posso o pietro meu Deus do céu tá vendo né o papai noel ele fica irritado com o pietro ele acaba pegando na cabeça enquanto o joãozinho vai tentar tirar a cabeça do papai noel dali de cima eu vou chamar os outros meninos eu preciso assistam jogando foi mal a tá deixa eu explicar eu tô com uma ideia de vídeo hoje e a melhor dia dos meninos já aceitaram eu acho que falo só vocês na verdade hoje eu tô pensando em a gente acordar as meninas com aquele papai noel gigante que tem na sala e eu tô pensando em fazer isso fecha então tá bom agora a gente só precisa esperar as meninas dormirem e aí a gente vai entrar em ação então a pessoal assim que todo mundo tiver dormindo a gente volta muito quietos minhas estão ali embaixo que eu pedi para eles ficarem ali ó tá todo mundo reunido ali embaixo deixa eu falar como e aí e vamos ler viu que você voltou a dormir vai que a gente precisava de você acordado a gente não pode mostrar fraqueza nessas horas é verdade os meninos já estão aqui na sala pessoal agora é coisa séria que que é isso Joãozinho Pietro por gentileza você pode fazer o favor de pegar a a bolsa do papai noel que você deixa lá em cima e entra o que que olha na árvore tá difícil hoje a primeira missão é fazer o papai noel ficar inteiro de novo lá tá tá preparado Lucas eu sei mas essa é a eu acho que a gente vai assustar a Ingrid a Luisa e a Vanessa elas estão tudo no mesmo quarto tá brava tem três minhas em um quarto no outro tem duas agora a nossa missão é colocar o papai noel lá dentro gente agora embaçou agora a gente ia colocar lá dentro só que tá desmontado a gente vai tentar dar uma jeito aqui no dia a volta tá a gente conseguiu o pessoal já posicionei essa câmera aqui a gente vai ter que fazer alguma coisa não sei quem que vai ser a primeira a acordar mas o que a gente vai fazer acordar alguém dá a volta e bate na porta e agora deixa ela gritar vamos ficar aqui a gente não vai eu tô preocupado a Ingrid vai a Ingrid vai gritar a Ingrid vai gritar a Ingrid vai gritar agora a gente não pode mais falar nada a gente consegue ver oi 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 tá agora é esperar oi 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 eu Ah não! A vida deu checko! Estou sozinha! Não! Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! Eu liguei! Eu usarei que ele vai ser sábado e me olhou! É sério? Não, mas eu vou fazer a gente... É, por Deus! Olha o meu coração! deu muito certo até ela acordar metadinha agora uma dança da vitória tomara que esse papai noel acorde de noite e pegue no pé de cada um de vocês você fez uma coisa muito raro nesse vídeo você trolou a ingrid a não vai ter que gente que assombração gente ninguém me avisou que essa é assim de verdade que vocês tenham gostado agora vou deixar dormir se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreve no canal e pode mandar mais sugestão de trolagem que eu amo trolar o pessoal da casa quando achei genial essa ideia que vocês deram olha isso aqui para o meu vídeo o vídeo vai ficando por aqui até a próxima tchau